Se você clicou nesse vídeo para saber se o Mais Sono funciona, eu preciso te alertar sobre uma coisa. Preste muita atenção no que vou te contar, porque isso pode mudar a forma como você encara o seu sono e a sua saúde. Agora, antes de eu te explicar esse alerta, deixa eu te contar um pouco sobre minha experiência com o Mais Sono. Se você está lutando contra noites mal dormidas, dificuldade para pegar no sono ou acorda várias vezes durante a noite, eu já estive no mesmo barco. Isso acaba com a nossa disposição, foco e energia, e afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Eu já tentei várias soluções, chás, aplicativos de meditação e até remédios, mas nada parecia funcionar direito. Ou, quando funcionava, eu acordava me sentindo ainda pior, como se estivesse com uma ressaca. Foi aí que eu ouvi falar do Mais Sono, um suplemento natural que promete ajudar a dormir de verdade, sem efeitos colaterais. O Mais Sono é diferente porque é 100% natural e tem uma combinação que realmente faz sentido. Melatonina, que ajuda a regular o ciclo do sono, e L-triptofano, que melhora a qualidade do sono. Com isso, o que eu percebi foi que comecei a pegar no sono muito mais rápido. E o melhor, sem despertares no meio da noite. Agora, a grande diferença foi como eu passei a acordar no dia seguinte. Sem aquela sensação de cansaço acumulado, sabe? Meus dias começaram a ser mais produtivos, eu estava mais concentrado e até o meu humor melhorou. Tudo isso porque eu finalmente estava dormindo como deveria. Além de melhorar o sono, o Mais Sono ajuda a reduzir o estresse e ainda fortalece o sistema imunológico. Ele traz todos esses benefícios sem causar dependência, o que era uma das minhas maiores preocupações com outros produtos. Agora, lembra do alerta que eu mencionei no começo do vídeo? Isso é muito importante. O Mais Sono não é vendido em farmácias, lojas físicas ou qualquer outro lugar. Se você está interessado em testar, só compre pelo site oficial, que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Infelizmente, tem muita gente vendendo produtos falsificados por aí, então é sempre bom garantir que você está comprando o original. Eu mesmo só comprei pelo site oficial e por isso vou deixar o link ali nos comentários para você conferir. Então, se você quer melhorar suas noites de sono de uma vez por todas, eu recomendo que dê uma olhada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você também consiga experimentar essa mudança. Até o próximo vídeo e boas noites de sono!